Se você quer fazer o seu maravilhoso, estupendo suco de maracujá, você vai... Fala aí, moçada! Tudo em ordem? Olha só, vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês algumas expressões super práticas pra você usar no Brasil, ok? Pode ter certeza que quando você usar essas expressões, as pessoas vão se impressionar com o seu nível de português. Porque essas coisas não se aprendem nos livros, ok? Os livros são mais focados na questão gramatical, nas coisas mais formais, entendeu? Esse tipo de expressão você aprende na prática, ou através desses vídeos aqui na internet. Minha recomendação é que você tenha um caderno, faça suas anotações e sempre esteja revisando esse material, ok? Porque se não, o que é que vai acontecer? Você se esquece. Vou ensinar pra você agora algumas expressões com o verbo colar. Se liga naquela situação, que ninguém nunca passou por isso, de estar no colégio, fazendo a prova, e não saber a resposta de uma questão. E você começa a chamar o seu amigo, né? Ei, 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 Davidson, ei, Davidson. Chamando, né? Ei, Daniel, 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 a dois, a dois, a dois, a dois. E Daniel, hum, eu não vou nem passar nada, né? Porque pode acontecer que ele passe a cola, esse é o nome, passar a cola, ou dar a cola, pedir cola. Ele passou a cola pra mim, na hora que ele passou pra mim a cola, a professora viu, pegou a gente no flagra, tirou a prova, a minha prova e a prova dele, e deu zero pros dois. É um grande risco, né? Você passar cola ou você receber cola. Esse aí é o primeiro significado, ok? De você estar aí passando cola, dando cola, trapaceando, ok? Já um verbo extra aí. Trapacear é você não seguir as regras, você tá trapaceando. Outras pessoas estudaram, estão tentando fazer a prova ali, com a única coisa que sabe, aqui que tá na cabeça, e outras, ei, 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 passa a questão aqui. Ou você não precisa nem pedir, você traz a cola, né? Você traz ali, tem altas formas criativas de você usar a cola, né? Eu já vi de tudo. Aí você vai ter a outra de estar em casa, de boa, né? Tá tranquilo lá, vendo televisão, conversando com a família e tal, e algum amigo liga pra você e... Ei, Felipe, você tá onde? Eu tô em casa, pô. Por quê? Não, é que a gente tá aqui no barzinho com o pessoal e tal. Cola aí! Quer dizer, cola aqui, na verdade, né? Cola aqui com a gente, vem pra aqui. Porque colar, tem a cola, o tubo de cola, você coloca no papel, a cola, e você junta. E isso fica conectado, né? Então quando eu falo cola aqui, é tipo, vem aqui. Cola aqui com a gente. Não, daqui a pouco eu vou aí, eu colo aí com vocês. Não, vai indo, vai indo, outra coisa, né? Ei, vai com a gente agora. Não, não, eu vou ficar aqui um pouquinho mais, e daqui a pouco eu colo lá com vocês. Eu colo lá com vocês, ok? No lugar que vocês vão. Isso se eu estou conversando com alguém em pessoa aqui, né? Eu colo lá com vocês, ok? Se a pessoa já tá no local, aí eu falo, daqui a pouco eu colo aí com vocês, ok? Colar aí. Se juntar com vocês. Outra situação é que você não quer fazer algo e você não quer dizer a verdade para a pessoa, entendeu? Então você começa a inventar uma história. Tipo, ah, eu não posso ir, porque blá, 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 blá. Então eu escuto a história e, rapaz, isso não cola não, viu? Essa história não tá colando, ou seja, não pega, né? Essa história não tá pegando, não tá conectada, entendeu? Não faz sentido, isso não cola, essas coisas não colam. Se você tentar fazer isso em tal lugar, não vai colar. Se você falar para todo mundo, blá, 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 tal coisa, fazer isso e aquilo, conhecendo essas pessoas, eles não vão dar importância, não vai colar, entendeu? Tem que se aproximar de outra forma. Tem esse do isso não cola, isso não vai colar, ok? Não vai dar certo, não vai fazer sentido. Ou eu posso falar também, com todo o otimismo do mundo, vai que cola, ou seja, vai que cola. Eu vou tentar, tipo, se não colar, não colou, ok? Mas se colar, colou. Outra expressão, né? Tem o se colar, colou. Colocaram mais coisas na minha conta, acontece muito, né? Você foi num bar e tal, o pessoal começa a beber, não sei o que. Aí chega a conta. Aí coloca uma cerveja a mais, coloca um docinho a mais ali, coloca um pastel a mais, coloca coisas a mais para as pessoas não se darem conta. Daí você olha e você, garçom, cara, tá errado aqui, isso aqui tá... Ah, desculpa, rapaz, é que eu não vi tal coisa, não sei o quê. E aí você fica naquela, né? Tipo, aí é aquela coisa. Vai que cola, né? Vai que cola. Vou tentar aqui. Tem um restaurante na minha cidade de Natal que é impressionante. Eles sempre colocam coisas a mais na conta. Então é aquela coisa, né? Voltando aqui, vai que cola. Não somente nisso, mas imagina ali, né? O cara tá chegando em casa e tal, não sei o quê, e a namorada tá desconfiada. A esposa, o esposo, o que seja. Aí faz uma pergunta de você tava onde? Você tava com quem? Não sei o quê. Você, ah, conta qualquer história, né? E na sua cabeça, se você estiver mentindo, você vai contar aquela história esperando que a história, o quê? Cole, ok? Porque se a história é no colar, meu amigo, o problema tá feito. Já falando de colar, né? A gente tem um colar de colocar no pescoço. E detalhe, que em espanhol, vocês têm cuello para pessoas e tem pescuezo, pescuezo de galinha, de animais, de girafa. Mas em português, todo mundo tem pescoço, ok? Pescoço de gente, de homem, de mulher, de criança. Pescoço da girafa. Então não existe coelho, não existe cuello, existe pescoço, ok? Daí você coloca o colar e tem colar que não tem aquela coisinha pequenininha, né? Que assim, tipo, como é que é o nome disso em português? Aquele, né? Tem um crucifixo, ou tem uma bolinha, ou tem um coração na parte de baixo, né? Pingente, ok? Então, eu comprei um colar que eu gostei muito. Ou seja, o colar é bonito e tem um pingente muito bonito. Mas eu posso falar também que eu recebi de presente um colar que o colar é muito bonito, mas o pingente é horrível. Eu fiquei até com vergonha de falar para a pessoa, né? Tipo, ah, eu não vou usar e tal, ou não sei. Se essa pessoa me vê em algum lugar com o colar que ela me deu, né? De presente, ela vai procurar o pingente que vinha com esse colar. E se não tiver, ela vai perguntar o quê? Ah, você não gostou do pingente, não? Continuando ainda aqui na parte do pescoço, né? Você tem o colarinho, que é o da camisa, né? Você tem um terno, gravata, tá todo formal. E tem o colarinho da camisa. Então, no Brasil, a gente tem uma expressão que é crimes de colarinho branco, entendeu? É um crime cometido por pessoas da alta, digamos, né? Um crime político empresarial, ok? Basicamente é isso. Ninguém matou ninguém diretamente, né? Assim, mas é um crime político empresarial também. Crime de colarinho branco. Como seria essa expressão em espanhol? Eu não tenho nem ideia como é que se fala isso em espanhol. Eu não sei... Falei coisa, não? Da camisa, eu acho. Eu acho que é uma coisa assim. Mas eu não sei se existe a expressão colarinho branco. Se você colocar no Google, crimes de colarinho branco, só dá político. Agora, Filipe, em português, em espanhol, existe também o verbo colar. Então, se eu quero falar colar, colar, sei lá, fila. Este man se colou na fila, sabe? Ele se colou, ele se colou na fila. Isso aqui já é material extra para vocês que estão ficando aqui até o final do vídeo, ok? Sempre fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito mais, ok? Eu deixo os extras para o final. Então, quer aprender mais? Fique mais. Sempre vai ter aquela situação de você estar no local, de todo mundo estar fazendo a fila, todo mundo estar obedecendo a fila, e alguém passa na frente de todo mundo. E você fica... Caramba, eu estou aqui esperando, já faz um tempão, essa pessoa simplesmente chegou e passou na frente de todo mundo. Então você fala, cara, não é justo, a gente já faz muito tempo que a gente está esperando aqui. E aquele cara ali, ele furou a fila. Furar a fila, ok? Colar, sei lá. Você colou, pá, furar a fila. Filipe, como é que eu falo colar el jugo? Quiero comer esse un jugo de maracuyá e agora voy a colarlo. Como pode ser que tenho que colar el jugo? Então você tem que coar o jugo. O suco, ok? Misturar português e espanhol é foda. Coar o suco. Para tirar aquela parte mais grossa do suco, para ficar melhor para você tomar também. Então você pode coar café também, colar el café. Para coar um café, você usa um filtro e um coador, ok? Então coloca isso aqui, um filtro, coador, coloca o café, a água no café e vai ser filtrado, vai ser coado. Ou se você quer fazer o seu maravilhoso, estupendo suco de maracujá, você vai conseguir uma peneira, ok? Com uma peneira, você vai peneirar, ok? Então você está peneirando, não somente suco, mas outras coisas também. Você pode colocar aqui e peneirar, ok? Para fazer comida e tal, comer algo bem gostoso. Daí a gente tem uma expressão com peneira, ok? Que é quando você tenta esconder um problema. Aconteceu tal coisa, mas eu não quero que ninguém se dê conta dessas coisas que estão acontecendo. Então eu tento sanar um problema, eu tento esconder um problema com a peneira. Digamos que a minha mão é o problema, eu estou tentando esconder a minha mão. Mas você está vendo a minha mão, entendeu? Então tem pessoas que estão se escondendo, tentando tapar o sol com a peneira. Então eu não posso querer me proteger tapando o sol com a peneira, porque vai passar. Ou seja, você consegue me ver aqui, entendeu? É inútil, é algo que não vai funcionar. Não tente tapar o sol com a peneira, ok? Não vai dar certo. Entendido? Então basicamente é isso, tapar o sol com a peneira. E a última, vamos lá. Na situação de uma prova na universidade, no vestibular, para você entrar na universidade. Eu estou com um amigo aqui e tem outro cara que fez a prova. Mas esse cara não estudou nada. A gente sabe que é um vagabundo, não estudou nada, não quer nada da vida. Saiu o resultado e ele é aprovado. Eu e meu amigo que morreu de estudar, fez a prova, não conseguiu ser aprovado. E esse cara conseguiu ser aprovado. Então meu amigo fala, cara, eu acho que foi sorte. O cara conseguiu passar na sorte. Ou eu acho que ele colou, né? Ele trouxe, levou cola para fazer a prova e fez a prova. Ou eu posso falar. Ou também tem a possibilidade de ter sido peixada. Quando é peixada, é quando já está certo, já é tipo, já está combinado, entendeu? Já está esquematizado entre as pessoas, quem vai ser aprovado, quem não vai ser aprovado. Ou talvez tenha uma lista de pessoas que vão ser aprovadas, sim ou sim, e o resto, avalia normal, né? Se passar, passou. Se não passar, não passou. Mas esse grupinho aqui vai ser aprovado. Vai ser aprovado 100%. Então isso é o quê? Peixada, ok? Na Colômbia, fala que é... Que é, que é, que é? Órgão público. Que é muita rosca. É muita rosca, né? É muita rosca aqui. Você tem que reconhecer muita gente depois que trabalha. Entra, blá, 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 blá. É tudo peixado isso aqui, é tudo combinado. É tudo, não tem ninguém que chegue aqui por mérito, mérito, entendeu? É tipo, ah, é o filho de fulano. Ah, é o tio de não sei quem e tal, coloca pra dentro. Ah, é a irmã de não sei quem, coloca pra dentro, entendeu? Ok, então, terminamos aqui com colar, cola. Ai, caramba, faltou cola. La cola del perro, não? Como é? Isso é cola del perro em português. O rabo do cachorro, ok? É o rabo do cachorro, não a cola. Agora sim, terminamos. Espero que você tenha aproveitado o material, que tenha aprendido muito. deixe o seu comentário e claro, se você tiver sugestões pra mais vídeos, entre em contato comigo que eu estarei lendo as suas mensagens, beleza? Beleza? Quase que não sai. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Fui! Então a pessoa... Outra vez... Então começando aqui... Aí você vai ter a outra... Aí vai ter... Agora, já falando... Agora... Agora olha só essa... Estão gravando isso aqui ou não? As expressões com... Colar. Daí... Tchau.